Camisetas da Resistência Tokusatsu você só encontra na loja Canikus Moda Nerd, link na descrição. As melhores marcas e colecionáveis você encontra na loja Collectible Store, link na descrição. Kamen Rider Guy foi a 24ª série da franquia Kamen Rider, sendo exibida entre outubro de 2013 até setembro de 2014, com 47 episódios pela TV Asahi. É considerada uma das melhores séries da franquia, por sua história e seus personagens que vão se tornando densos e complexos com o passar dos episódios. A produtora da Toei, Naomi Takebe, queria que essa série fosse mais próxima ao estilo das primeiras séries da Era Heisei. O desenvolvimento girou em torno de um conceito inspirado no período Sengoku, um período histórico japonês onde houve muitas guerras entre clãs Shogun. Para o roteiro, Takebe convidou o prolífico Gen Uroboti, conhecido por seus trabalhos em animes como Madoka Mágica, Psycho Pass e Fate Zero, mas que nunca havia trabalhado com Tokusatsu antes. Uroboti menciona que, embora nunca tivesse trabalhado com Tokusatsu, era um fã do mangá Kamen Rider Black de Shotari Shinomori, o qual ele afirma que não perdia nenhum capítulo quando estava no ensino médio. O diretor principal de Gain foi o já veterano Ryuta Takazaki, que anteriormente havia trabalhado em séries como Kamen Rider Agito e Kamen Rider Gain. Sua história inicialmente trata sobre jovens que formam um grupo de dança de rua chamado Beach Riders. Na cidade de Zalami, que é controlada por uma sombria organização chamada Yggdrasil Corporation. Os times de dança, além de dançarem, competem entre si por território e hegemonia em um jogo utilizando seres chamados Inves, que são invocados através de Lockseeds. Quando Yuya, o líder do time Gain, desaparece deixando um misterioso dispositivo chamado Sengoku Driver, Kota Kazuraba, um ex-membro da equipe Gain, que havia deixado em prol de ter uma vida como um adulto sério e responsável, se vê tendo que usar o Driver para lutar contra os Inves e defender seus amigos de time como Armored Rider Gain. Ainda temos foco em Kaito Kumon, o líder do time Baron, que vive sobre uma filosofia de um forte e subjulgar mais fraco e se torna Armored Rider Baron. Também, Michi Kureshima, o irmão do misterioso Takatora Kureshima, um dos figurões da Yggdrasil. Michi leva uma vida dupla, tendo que viver como um jovem responsável na frente de seu irmão e secretamente como um integrante do time Gain, se tornando Armored Rider Ryugen. Ainda temos Mai, uma das integrantes do time Gain, que é amiga de Kota e interesse amoroso de Michi. Além deles, outros personagens vão aparecendo e sendo desenvolvidos gradativamente. No entanto, à medida que a história de Gain avança, percebemos que toda a verdade envolvendo Yggdrasil, os Inves e a misteriosa floresta em outra dimensão de onde elas vêm, é muito mais obscura e desesperadora do que aparenta. Além de sua série, Gain recebeu alguns filmes e histórias paralelas, intituladas de Gain Gaiden, que desenvolvem e exploram mais os enredos de alguns personagens. Gain Gaiden, Silvia e Mirwan espera o detalhes de Gain Gaiden O que é isso?